Com 3.722 metros, a montanha Cucuro se ergue ponente no horizonte da região de Dentorá, na República de Padôquia. Esse lugar é um vulcão adormecido, mas mesmo um vulcão representa menos ameaça do que os donos dessa propriedade. Se busca perigo e poder, não olhe dentro do vulcão. Procure em seu entorno e, claro, se conseguir sobreviver, vai se deparar com a família de assassinos mais perigosa do mundo dos caçadores. Os Zoldiks. Kirua, o grande herdeiro dessa família, é um gênio completo no uso do Nen, mas está longe de ser o mais poderoso. Porém, algo nele reluz como uma chama do passado, onde encontramos o único Zoldik que já viajou ao continente escuro. Zig, que ao lado de Netero, explorou o inexplorável. Mas quem é Zig Zoldik? Onde ele está? Por que a família nunca o citou? Qual sua ligação com Marra? Quero saber todos os segredos de Zig Zoldik. Estou se ligando para falar nisso agora. Fala galera, Vandor Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Com a volta de Hunter x Hunter, comecei a receber muita pergunta sobre Zig Zoldik. Onde ele está? O que aconteceu com ele? Já fiz um vídeo sobre isso, mas eu queria relembrar alguns pontos para refrescar a sua memória. Onde está o Zoldik mais poderoso de todos? Assiste até o final desse vídeo porque está muito legal. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Agora se você já é caçador nível 85 estrelas, dispara o like para dar a força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Zig Zoldik. Então vamos lá meus amigos. Zig Zoldik é uma das duas pessoas que acompanharam Netero em sua jornada ao continente escuro. E as suas aparições dentro da história de Hunter x Hunter foram pouquíssimas. Porém, sendo um Zoldik, ele era definitivamente poderoso. Talvez o mais forte de todos. E curiosamente, Zig pode ser uma das grandes razões de por que o Kirua é o herdeiro da família de assassinos. E não o Irume, o primogênito. Pensem por um segundo, por que Silva escolheria Kirua para ser o próximo chefe e não seu filho mais velho? Porque por mais forte que Ilume seja, Kirua é o verdadeiro gênio. Ele pode não ter o poder bruto que Gon tem em termos de Nen, mas ele é literalmente um prodígio em desenvolvimento em termos de habilidades. É alguém que, em menos de um ano, sabendo utilizar o Nen, estava se exaltando a tal ponto que o seu controle e talento de Nen fizeram Hazor e Bisqui tremerem ao presenciar sua aura. Bisqui chamou isso de assustador, citando como ela não atingiu tal nível no controle de Nen até os seus 20 anos. Mas ainda, Kirua, que personifica o Deus da Velocidade, conseguiu segurar brevemente um guarda real de Meruem sem a necessidade de qualquer restrição ou voto. Apenas usando o seu Godspeed. E curiosamente, quando olhamos para o Godspeed de Kirua, podemos ver a dica, uma grande semelhança com Zig Zold que do passado. Talvez Silva tenha visto o potencial de ser um ancestral no seu filho, porque Zig também tinha cabelos prateados. Então, era o herdeiro dos Zoldiques em sua época. Um gênio no uso da sua aura. O tipo de Nen de Zig Zold que permanece desconhecido até os dias de hoje, mas ele era habilidoso o suficiente para acompanhar Netero em sua jornada para o continente escuro e conseguir sobreviver à jornada. Possivelmente, inclusive, foi Zig quem trouxe Nanika. Uma calamidade no continente escuro, onde ele provavelmente acabou contaminado e selou a calamidade. Porém, conhecendo a família Zold que tortura os seus filhos e faz experimentos, talvez a própria família Zold que tenha libertado a ir e infectado a Aruka voluntariamente. Mas, a grande questão é o que aconteceu com Zig? Onde ele está? Quem é esse personagem? Quando olhamos para a árvore genealógica dos Zoldiques oficiais, que aparece no mangá, não temos o nome Zig aparecendo. Quando olhamos para a árvore genealógica dos Zoldiques citada por Zeno no mangá, não temos uma figura que se parece o Zig durante o seu tempo, o seu auge. O próprio pai do Zeno não se parece em nada e com isso se criou algumas teorias. E uma delas é dele ser um irmão de Marra Zoldique. E por isso ele não aparece nessa linha genealógica. A outra é que ele ainda pode estar no continente escuro, quem sabe vivendo ao lado de Don Freaks. Mas eu pessoalmente tenho que ser sincero com todos vocês que isto aqui sempre me incomodou e eu tenho algumas evidências aqui para mostrar para vocês onde possivelmente o Zig Zoldique realmente está. E para descobrir isso, temos que falar de Marra, o avô de Zeno, o membro mais velho da família, o intocável. Quase nada se sabe sobre ele. Marra nem mesmo fala naquela apresentação épica de Zeno em reação a Netero. Ele acabou sendo mencionado por Zeno novamente como tendo lutado uma vez com Netero. Em outro momento, Marra Zoldique faz uma breve aparição durante a dedução de Kirua sobre o relacionamento de todos na sua família. Marra parece não ter nenhum tipo de relacionamento com ninguém de sua família. Basicamente, é por isso que ele é o intocável. Uma das poucas vezes que vemos Marra em ação é quando os 10 dons são mortos. Ele estava junto de Irume, mas ele não fez praticamente nada. De acordo com Zeno, Marra foi incrivelmente poderoso em sua juventude. Ao ponto de Isaac Netero, que já foi considerado o usuário de nem mais forte do mundo, receber elogios por conseguir sobreviver a uma luta contra ele. Netero era de fato a única pessoa até então que desafiou Marra Zoldique e viveu para contar a história. Não sabemos se a força de Marra diminuiu com a sua idade. O que é muito possível que sim, tenha acontecido porque vimos com o Netero. Mas o avô de Zeno é um personagem misterioso, pois quase não temos dados sobre ele. E esse é o grande X da questão. Sabe como ficamos sabendo o nome do avô de Zeno através de um databook oficial de 2004? Ali ele foi nomeado como Marra e tinha 98 anos. E por que isso é curioso? Porque o nome Marra nunca é citado dentro do mangá. Exatamente meus amigos, o nome Marra não existe no canônico original e não para por aí. Mais tarde na própria história do mangá recebemos uma nova informação sobre ele. Que ele é tão velho quanto Isaac Netero, que acaba contradizendo os 98 anos daquele databook. Porque Netero tinha mais de 110 anos. E para piorar tudo, Marra pelo databook era pai de Zeno. Então o databook está errado. Afinal se Marra tivesse 98 anos, seria difícil encaixar Zeno com seus 67 anos para ser o seu neto. Portanto, não podemos confiar totalmente nas informações desse databook. Que sim, possui alguns outros erros bem escrachados. E com isso, podemos dizer que talvez o nome dele também esteja errado. Afinal, o nome Marra não aparece na história canônica. Que indo um pouquinho além, Togashi tem o costume de escrever nomes de personagens de uma forma bem enigmática. Como essa vez com Kuroro, que surge com esse nome trava-língua que eu duvido você conseguir pronunciar. Parece um latido. Isso aqui surgiu na página extra do volume 34. E esses nomes estranhos foram mencionados originalmente também no databook, galera. No Japão, eles usam esses nomes oficialmente, inclusive em figures. E outros personagens também tem nomes diferentes escritos pelo autor. Como Hisoka, exemplo, que tem seu nome escrito como Hiskoa. Completamente estranho, né? Então Marra, Zoldky, deve ser a mesma coisa. E claro que você se pergunta do porquê Togashi usar esses nomes exóticos. Ele deve ter feito aqui uma aproximação de como seria a ortografia do mundo de Hunter x Hunter. Se nós, leitores, pudéssemos ler. Eles também tem seu próprio alfabeto. Então isto seria uma espécie de metaficção muito legal feita pelo autor. E mostra a sua genialidade de conseguir fazer algo nos níveis de Tolkien e seu alfabeto único da Terra-média. Então, tiremos aqui o cabelo de Zig Zoldky, põe umas rugas no seu rosto e você tem o avô de Zeno. É o mesmo rosto, a mesma boca, as mesmas orelhas e meio que o mesmo tipo de olhos que acabaram se fechando pelas olheiras da sua idade. Podemos assumir que sim, Zig Zoldky é o avô de Zeno e seu nome não é Marra como diz esse databook. Mas, claro que você está se perguntando por que colocaram esse nome Marra, de onde veio o nome Marra Zoldky que não é citado na história, mas surgiu nesse databook. Como conseguiram chegar a esse ponto? Se você pesquisar o significado de Marra, vai achar um sâncrito com o significado curioso. Marra significa grande, poderoso. Então, Marra Zoldky pode ser traduzido como o Grande Zoldky, ou seja, Zig, o Grande Zoldky, o nome perfeito para o mais poderoso membro da família de assassinos. Então é isso, meus amigos. Muitas pessoas não tinham assimilado e achavam que eram duas pessoas diferentes. O nome Marra não surge na série, não é citado no mangá, no canone, que surgiu apenas nesse databook. Onde alguns nomes acabaram surgindo posteriormente, como esse do Kuroro, esse latidão, que é o nome dele. Então, Marra pode ser apenas uma espécie de apelido, o Grande Zoldky. E ali temos realmente Zig aparecendo, o que faz total sentido. A idade dele bate, as informações dizeram de que Zig e Netero já lutaram no passado, já foram amigos, já foram para o continente escuro, casa perfeitamente. O Grande Zoldky está apenas aposentado, mas eu acho que o Kirua vai acabar voltando para ele para descobrir como voltar ao continente escuro. Quem sabe algumas dicas de como controlar a I, essa calamidade, qual o nível de poder dessa fera em conseguir trazer uma calamidade. Afinal, como foi parar uma I na mão dos Zodkis, se não por Zig trazendo ela. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir, hein? Fui! Fui!